Nath, estamos aqui no Beirute Comendo petit gato, ai meu bem, como você é de quinto Em sua homenagem A gente passou aqui e gritou, Nath, e aí nós íamos a Feibes Não quero sentar em mesa com um sapatão Eu não quero sentar travesti Eu não quero andar mais com lésbica Ai não, ninguém merece Não, vamos comer um petit gato nos girafas que ninguém merece Fala alguma coisa, Paulo Oi Nath, onde é que você vai vir aqui me ver? A louca, né? A louca, né? A rica Nath, a gente fez uma música pra você Eu caso em Vegas Eu caso em Vegas Eu caso em Vegas Sem ninguém saber Minha mãe vai me visitar Minha mãe vai me visitar Minha mãe vai me visitar E eu vou me mudar Nath, saudades, beijos Beijo Nath, te amo Beijo, beijo Só me lão Vamos dar um beijo pra Nath Beijo Nath Obrigado.